Cara, esse vídeo eu tô gravando com dois objetivos. Primeiro, pra agradecer esse ano fantástico que foi em 2018. E segundo, eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu comigo, tudo que aconteceu na Growth Machine em 2018. Eu tenho uma cola aqui que eu vou ter que consultar alguns momentos, porque eu não me lembro de tudo, mas eu separei os 10 principais momentos da Growth Machine em 2018. Thiago Reis, bora! Bora tomar uma? Cara, 10 coisas fantásticas. Primeiro assim, cara, gratidão, gratidão, gratidão total. Todos vocês que me acompanharam, seja aqui pelo YouTube, seja pelo LinkedIn, seja pelo Instagram, cara, muito obrigado. Esse foi um ano fantástico na minha vida, foi um ano fantástico na vida do meu time, da minha empresa. Obrigado a vocês que confiam no meu conteúdo, que confiam no meu trabalho, a cada comentário que surgiu aqui, a cada pessoa que compartilhou um conteúdo nosso e fez com que todo esse material que a gente produz com todo o carinho, com o objetivo de ajudar as empresas a crescer mais, chegasse mais longe. Assim, os números superaram totalmente todas as minhas expectativas, tanto no que diz respeito à receita gerada na Growth Machine, quanto ao alcance dos nossos conteúdos, quanto ao número de seguidores. Eu não vou falar números exatos, mas no YouTube a gente já está com mais de 5 mil pessoas nos seguindo, no Instagram a gente já está com mais de 14 mil, no LinkedIn mais de 30 mil e no Facebook um pouco mais de 2 mil. Eu sei que daqui a alguns anos eu vou olhar esse vídeo e vou falar assim, nossa, que resultado, Thiago se gabando disso. Não, não estou me gabando, muito pelo contrário, eu estou agradecendo. E assim, bom, bora para a lista. Número 1, cara, a gente rodou 25 edições do nosso Bootcamp Máquina de Vendas. Eu acredito que tenha sido um dos maiores treinamentos B2B realizados em 2018. A gente rodou 5 estados, fizemos um workshop em Ponta del Leste, no Uruguai. Mais de 1.300 empreendedores impactados em 25 edições. Cara, foi fantástico. Não só fantástico pela receita que gerou, mas pelo impacto que a gente percebeu que a gente conseguiu causar. A quantidade de pessoas que relataram ter as suas empresas transformadas, ter seus processos transformados, tudo isso em um dia de workshop. A gente está reformulando todos os nossos treinamentos, todos os nossos produtos. Em breve a gente vai gravar um vídeo explicando em detalhe o que vai acontecer em 2019, o que vai ser diferente. Mas o Bootcamp foi um produto de extremo sucesso, que a gente aprendeu absurdamente com ele e estamos preparando algo melhor ainda para impactar ainda mais as empresas e resolver alguns gaps que a gente entendeu que ainda existem e que a gente precisa trabalhar. Segunda coisa, que para mim foi a primeira alavanca que aconteceu na minha visibilidade. Durante os nossos projetos de consultoria, uma coisa que eu falo com frequência é que a gente precisa achar alavanca. A alavanca foi criada por Arquimed, nada mais é do que uma maneira de você conseguir empurrar algo fazendo menos esforço. Toda vez que você acha uma alavanca, você vai mais longe, você vai mais rápido, você vai mais alto. Então, uma das alavancas que fez a diferença na nossa visibilidade foi sair da lista do Gustavo Caetano entre as pessoas a serem seguidas em 2018. Rodrigo Gassoni, meu grande mentor que me ajudou pra caramba esse ano também. Muito obrigado, Rodrigão. Foi animal tudo o que você me ensinou sobre o LinkedIn e o que fez a diferença para eu conseguir ganhar o alcance que eu tenho hoje. Mais de 30 mil seguidores, sem dúvida nenhuma. Meus postos já bateram mais de um milhão de visualizações. E hoje o LinkedIn ainda é o meu canal número um de aquisição. Terceira coisa sensacional que aconteceu em 2018 foi ter sido convidado pela HSM a escrever o prefácio do livro Tração. Cara, o livro Tração, que em inglês é o Traction, ele fala sobre os 19 canais de aquisição e como é que você explora esses canais e usando uma metodologia chamada Pulsar e Framework para achar canais eficientes que levam a tua empresa para um momento de tração maior. Então, cara, não acreditei quando chegou o convite. Eu fui convidado a fazer um comentário sobre como eu uso e como eu usei a metodologia da tração dentro das startups a qual eu liderei e as startups que eu dei consultoria. Então, foi uma coisa muito legal. Obrigado demais, HSM. Vários negócios e vários projetos vieram por conta desse prefácio. Então, cara, demais. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, seguindo aqui a minha listinha, outra coisa muito bacana, nós batemos 50 empresas acompanhadas dentro dos nossos grupos de mentoria. A gente está na quinta edição da nossa mentoria, próximo de lançar a sexta, que vai ter uma reformulada, vai mudar um pouquinho, mas nós acompanhamos 50 empresas. Um modelo muito semelhante a uma consultoria coletiva, onde eu presto um framework, apresento um framework de execução, tanto para desenvolvimento da área de prospecção, quanto da área de vendas. E a gente executa uma série de exercícios com o objetivo de ajudar essas empresas a irem mais longe, a terem mais resultado, a conseguirem escalar os seus processos comerciais. Então, muito obrigado a cada um de vocês, dessas 50 pessoas que tiveram seus negócios acompanhados pela Growth Machine. Foi fantástico conhecer a história de empreendedores que se superam, que não estão dispostos a parar, que não aceitam a estagnação, que estão, de fato, olhando para a construção das suas máquinas de venda. Quinta coisa sensacional que aconteceu em 2018 com a Growth Machine foi a gente ter sido convidado pelo WeWork a virar embaixador do WeWork Labs. Cara, o WeWork Labs já gravei um vídeo com o Ricardo Mota, meu brotherzaço. Ricardo, gratidão total por essa oportunidade. Muito obrigado por esse convite. É uma honra representar a marca do WeWork Labs no Brasil. Uma iniciativa fantástica do WeWork, que é um co-work mundial, provavelmente o maior co-work do mundo, com um valor eixo absurdamente alto. Eles constroem estruturas de trabalho onde as empresas pagam para usar mesas ou salas. E assim, cara, altíssimo nível, shopping liberado todo dia depois do meio-dia, tem que ter maturidade para trabalhar aqui. Café de primeira, cara, um espaço comum muito bom e assim, um excelente ambiente para network, para empreendedorismo, para trocar experiência. Fechei vários negócios por estar aqui dentro e rodei algumas edições do nosso Bootcamp dentro da estrutura do WeWork. Sexta coisa fantástica que aconteceu com a Growth Machine foi, cara, o último Bootcamp de 2018. Nós tivemos a participação de dois caras que eu sou extremamente fã. O primeiro deles é o Alfredo Soares, fundador da X-Tech Commerce, adquirida pela VTX, cara que já fez Growth Talk comigo. Moleque novo pra caramba, mas assim, cara, arrebentando. Tem um mindset fantástico, é meu mentor pessoal e compartilhou um pouquinho da historinha de como ele criou uma agência que lá na frente foi comprada por mais de 14 milhões, sem nem um centavo de Venture Capital, botou a máquina de aquisição no modelo totalmente fora dos playbooks gringos, mas que foi extremamente bem sucedido. E o segundo cara, cara, eu fiquei nervoso quando ele me falou que ia para o Bootcamp, é o Thiago Conce. Thiagão, cara, beijo no seu coração. Muito obrigado por toda a tua ajuda, muito obrigado por cada um dos seus assinamentos, muito obrigado por ter compartilhado um conteúdo fantástico no nosso último Bootcamp. cara, assim, sem palavras, todas as vezes que você me cita no Instagram, que você de alguma maneira faz um post falando do meu trabalho, eu fico extremamente lisonjeado, porque pra mim você é uma referência, é um lugar onde um dia eu quero chegar e cara, estamos juntos, tenho certeza que em 2019 a gente vai fazer muita coisa juntos e vamos ficar maiores ainda, orgulho de ser vendedor total. Sétimo item da nossa retrospectiva, assim, o que é importante? Eu vou falar de uma métrica financeira, de um resultado econômico. Não é esse o meu propósito, não é isso que me tira da cama todo dia de manhã, mas sem dúvida nenhuma é um excelente indicador de que aquilo que a gente está fazendo está entregando sucesso. A gente bateu um milhão de reais de faturamento nos nossos primeiros dez meses de existência como empresa. Pô, Thiago, você é capitalista? Não, cara, duas coisas. Primeiro, mostra que o que a gente está fazendo produz valor, porque a gente investiu praticamente nada e conseguiu gerar uma receita muito alta. Segundo, mostra que a nossa metodologia, que aquilo que a gente ensina e a gente usa na prática dentro da Growth Machine, efetivamente funciona. Então, usando os mesmos métodos, os mesmos processos, a mesma tática que a gente compartilha tanto nos nossos treinamentos, quanto nos nossos vídeos, quanto aqui no canal, a gente conseguiu bater um milhão de reais de faturamento. E eu estou extremamente feliz, não que esteja rico, muito pelo contrário, a gente está reinvestindo 100% daquilo que a gente está gerando de receita. O nosso objetivo é alcançar mais empresas, impactar mais pessoas, mostrar que é possível crescer, mesmo num lugar hostil como o Brasil. E estou extremamente feliz de ter validado que, efetivamente, nesse momento a gente tem um negócio e que a gente pode ir muito, muito mais longe. Cara, oitavo item, que foi uma coisa inacreditável, foi a gente conseguiu bater 1.800 pessoas online no nosso workshop sobre como dobrar suas vendas usando o LinkedIn. Nunca imaginei, cara, a média do nosso... Assim, o workshop que mais bombou aqui no canal, a gente bateu mais ou menos umas 300 pessoas ao vivo. Agora, 1.800 pessoas simultaneamente foi uma coisa de louco. Caiu o servidor do Webinar Jam, cara, quando veio pra cá, tipo, foi uma loucura. Sem dúvida nenhuma, teria abatido mais pessoas se a gente tivesse começado pelo YouTube, mas foi sensacional. Compartilhar conteúdo, compartilhar estratégia, compartilhar hacks com mais de 1.800 pessoas sobre como usar o LinkedIn pra gerar mais resultados. Isso foi um marco histórico dentro da nossa vida, dentro da Growth Machine. E eu fiquei muito feliz, tanto com o feedback da galera, quanto ter atingido esse marco de tantas pessoas online acompanhando algum conteúdo nosso. Nono item, cara, eu já palestro no Summit desde 2014. Então, assim, a minha palestra foi sensacional. Tinha mais de 5 mil pessoas no palco que eu tava, junto com o Theo e com o Diego da MeTime. Foi um bate-papo sensacional. Mas, pela primeira vez, eu tive um stand da Growth Machine dentro do RD Summit. Eu e meu time, cara, arrebentamos de vender. Foi sensacional. Sensacional. Toda aquela energia com mais de 12 mil pessoas passando pelo evento, querendo aprender mais sobre marketing e vendas. E ficamos na nossa bandeira ali, mostrando que a Growth Machine não é o Tiago Reis. É uma empresa onde tem outras pessoas que também estão ali pra ajudar os empreendedores, pra ajudar a gestora de vendas, pra ajudar vendedores a venderem mais, a crescer, alavancar os seus resultados. Décimo e último item de gratidão por 2018 foi, cara, criamos um time dos sonhos. Hoje tem mais de 10 pessoas trabalhando junto comigo dentro da Growth Machine. Temos área comercial, temos estrutura de marketing, temos estrutura de estratégia, estrutura de eventos. Toda essa galera trabalhando junto pra impactar ainda mais pessoas. Então, estamos nos preparando pra um 2019 memorável, onde a gente vai com tudo por acima. A partir do início de 2019, nós temos um escritório. Estaremos numa sala, não mais no WeWork. Eu continuo como embaixador, mas agora a gente vai ter o nosso próprio cantinho, o nosso próprio espaço, porque as metas são extremamente audaciosas. Em breve, eu vou divulgar como está estruturada a minha equipe, como é que eu divido a galera de aquisição, a galera de tráfego, a galera de conteúdo. Tudo o que a gente vai fazer. 2019, eu quero compartilhar ainda mais conteúdo com vocês, mostrar que é possível, sim, criar um negócio de autocrescimento com pouquíssimo investimento, usando as estratégias certas. Então, cara, muito obrigado a você que me acompanhou em 2019. Se você ainda não está inscrito no canal da Growth Machine, se inscreve. Não sei se você está vendo isso pelo LinkedIn, pelo Instagram, por onde quer que você esteja. Meu beijo no seu coração. Vamos com tudo pra cima em 2019, que tem muita coisa ainda pra gente conquistar. E, como eu falei no ano inteiro, vem comigo.